Esperando só para poder comemorar o aniversário da irmã Luísa, é o pessoal da distribuidora. Vamos lá, qual o recado de hoje? Irmã Luísa, nós do Shopping Católico desejo para a senhora muitos anos de vida, muita luz, muita nessa caminhada, nessa evangelização e desejamos feliz aniversário! É uma festa mesmo, viu gente? 85 anos, que bênção! E cada departamento aqui fez um vídeo, mas nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Eu não vou entrevistar a irmã Luísa hoje pelo aniversário dela, já fiz essa entrevista na quarta-feira. Hoje, quem vai entrevistar a irmã Luísa, acreditem, é Padre Eduardo! Bem-vindo, viu Padre? É muito bom estar aqui, louvado seja Deus, muito! É um privilégio entrevistar a minha querida irmãzinha, irmã Luísa! Obrigada, Padre! 85 anos, louvado seja Deus, irmã Luísa! Irmão, a senhora não parece que tem 85 não, irmã, só está enganando a gente! Só está fazendo 75, irmã! Ah, não sei, eu acho que não, não sei! Mas, Padre, o senhor, hoje eu vou ficar quietinha, eu quero aprender com o senhor um pouco da história da irmã Luísa. Irmã Luísa, a senhora é uma religiosa? Sim, senhora! É bom ser religiosa? Muito, muito, já são mais que 60 anos! Porque entreguei minha vida à disposição do irmão, dos outros, entreguei minha vida a Deus, eu saí da minha casa jovem ainda para estudar no colégio, mas no colégio a minha ideia já era ser religiosa, entregando tudo nas mãos do senhor, deixando minha família com muito amor, claro, mas me pertencer aos outros, para trabalhar para os outros, me entregar aos outros, dar a minha vida aos outros com o senhor Jesus, me consagrando inteiramente na mão de Deus. Eu conheci você, irmã Luísa, num retiro, em 1979, fez um retiro. Sim. Eu acredito que Pentecostes aconteceu com você e depois você fez a opção de trabalhar comigo, com a irmã Nili, entendeu? E dando retiros, então tudo começou pregando a palavra de Deus. Depois decidimos fundar uma associação. Fala para nós sobre isso. Sim. Estava religiosa e o padre Eduardo estava dando retiros, fui dar o retiro em Curitiba. Eu morava lá no convento São José, no Cajuru, e trabalhava já muitos anos, alguns anos lá já, no colégio, nos outros lugares. E aí o padre, eu fui participar do retiro, algumas irmãs foram, e o padre Eduardo me convidou para trabalhar com ele, que ele ia sair toda semana para os retiros. Eu falei com a minha superoura, minha superoura permitiu, aí eu fui de Curitiba para Campinas. E comecei lá com o padre Eduardo, a irmã Nili já trabalhava lá, a irmã Nili Camargo Guimarães, que muita gente a conheceu, né? E começamos a viajar com ele, dando retiros para todo o Brasil. Mas nesse retiro que o padre deu em Curitiba, eu participei. Eu fui participar mesmo com vontade, e ele falou muito sobre o Espírito Santo. Ele tinha trazido a renovação, ele que trouxe para o Brasil, e ele deu um retiro para um grupo de pessoas, umas cento e poucas pessoas, sobre o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz em nós, os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo nos transforma, guia nossos passos, nos leva para Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E eu, de fato, me encantei com aquilo lá, eu, de fato, eu senti a presença de Deus, senti que o meu trabalho não era ficar somente em um convento, dando aulas para crianças ou fazendo outras coisas, mas que eu podia fazer uma coisa maior e melhor. Aí, minha superoura autorizou, depois de algum tempo, eu fui com o padre Eduardo para Campinas, e lá começamos a trabalhar em conjunto, a partir daí, viajando com o Senhor para todo o Brasil. Mas é uma visão, nós tivemos uma visão de evangelizar o Brasil, não foi? Sim, foi. E decidimos que o nome da nossa associação seria Dele. Dele. Associação do Senhor Jesus. Porque pregamos o reino de Deus. Nós temos que ser Dele. E o Divino Espírito Santo movia a nós, nos movia, não é? Foi de uma maneira maravilhosa e Deus falava passo por passo. E tivemos a ideia, vamos evangelizar o Brasil pela televisão, não foi, Marisa? Sim, foi isso. E onde nós começamos? Aí nós começamos lá no bairro São Bernardo, na paróquia Bom Pastor, numa garagem. Começou numa garagem. Uma garagem, tinha uma mesa só, uma mesa na garagem, ali eu dormia no próprio garagem, eu dormia lá à noite, eu transformava a cama, e durante o dia era escritório. Daí, depois continuei, né, na Padre Vieira. Daí eu sei que foi muito bom, começamos a pensar, agir, ali, e o Padre Eduardo, vamos ver o nome da associação. E o Senhor nos colocou em oração. Nós ficamos muitos dias rezando com um grupo de pessoas de Campinas, o sogro, do Zilamaria, a sogra, todo mundo aqui, rezávamos toda noite um grupo de oração, pedindo, e o Senhor deu ao Padre Eduardo o nome, Associação do Senhor Jesus. E depois o primeiro programa de televisão. Sim, aí começamos. Primeiro programa de televisão, não tínhamos equipamento. Não. Não, mas conseguimos alugar da PUC de Campinas. Sim. Não é? A PUC de Campinas nos emprestou, nós íamos lá, gravávamos o primeiro programa. Ah, nós te amamos, Jesus. Vai para o ar, aleluia, aleluia. Boicáter Filho que fez aquela música. Quarenta anos que está aqui. Quarenta anos, desde 1983. Sim. O programa está no ar. E não parou. Não é? E o que aconteceu em Manuíza que as pessoas ajudaram. Muitas pessoas vieram ajudar. Nós não tínhamos, como falamos, nós não tínhamos câmera, nós não tínhamos equipamento, nós íamos na PUC, conseguimos, com o diretor da PUC, nos emprestava dois dias da semana à tarde, o Wagner, que era um... Wagner Tomás. Wagner Tomás, que foi funcionário nosso, trabalhava na PUC, depois ele veio trabalhar conosco, que hoje é falecido, que Deus o tenha, Wagner. Uma pessoa muito boa. E tem sido uma longa história, não é, Maurício? É. Uma longa, longa história. Uma longa história. Quarenta e dois anos. Quarenta e dois anos. Aí, padre, conseguimos lembrar que um casal de Campinas, Dona Teresinha e o Dr. Glauco, o padre conversou no grupo de oração que queria fazer isso, e eles, generosos, eles fizeram 25 anos de casados, eles iam fazer uma viagem para o exterior. Aí eles disseram, não, nós vamos cortar a viagem e nós vamos dar para o padre Eduardo, para a associação do Senhor Jesus, uma câmera. A primeira câmera dele. A primeira câmera que está no nosso, guardada aí, né? Está no nosso acervo, né? O JVC, amador. Mas ela serviu muito tempo, padre. Não, irmã Luísa. As pessoas não sabem disso, vocês que são câmeras. Primeira câmara, irmã Luísa. Não é? Aprendi rapidamente lá na PUC, alguma coisa aí. Comecei a trabalhar. É, então, tudo começou com irmã Luísa, câmara. Então, louvado seja Deus. Então, é uma longa história. Benson sobre Benson e irmã Luísa. Agora, essa foto que está aparecendo, padre, só que eu comentar, essa foto que a irmã Luísa está nessa, essa câmera nós temos ainda aqui em exposição, mas essa já é grandona. Nesse caso já tinha outro cinegrafista. Sabe que trouxemos essa câmara do estrangeiro e não conseguimos ligá-lo. Ela nunca funcionou. Mas ela fez um pose com aquela câmara. Daí eu usei esta, mas usava a menor, aquela... É o JVC. É o JVC que usava. Você vê o cabelo da irmã Luísa. O que é outro, Rita? Ela só JVC. Só JVC. Depois que apareceram as outras. Pequenininha. E o cabelo da irmã Luísa totalmente preto. Ela nunca tingiu nada e o cabelo dela é totalmente natural, do jeito que está agora. Então... E tem um pouco da história da irmã Luísa também, padre, que nós estamos mostrando hoje, um pouco, que a gente nunca viu. A gente sempre vê a irmã Luísa trabalhando, trabalhando, mas da história dela. Tem uma foto sua, irmã, de um vestidinho de poazinho, bolinha, que tem desenhinhos. Acho que a senhora devia ter uns quatro anos. Será que é a irmã Luísa? A diretora está colocando aqui para nós que é a irmã Luísa, que é a foto do acervo dela. Eu estou achando bem diferente. É a primeira vez que eu vejo isso. É, justamente porque eu estou vendo pela primeira vez também, mas ela está bem loirinha. Padre, eu era muito pequenininha. Era muito pequenininha quando eu nasci. Era um pedacinho de gente. Era miudinha, irmã? Era. Mas e essa criança? Quando eu saí do hospital, não posso te falar, vou falar. Eu nasci no hospital São José de Jaraguá. Minha mãe ficou muito doente, muito mesmo. e eu nasci muito doente também. Aí deram alta para a minha mãe e o médico falou, deixa a criança aqui porque ela não vai viver. Falou para o meu pai, não leve, não adianta você levar. Ela não vai ter poucas horas de vida. Meu pai falou, não, ela é minha filha, eu vou levar para casa. Se tiver que morrer, ela vai morrer comigo. E eu fui para casa. Eu estou aqui. E por falar em pai, nós vamos mostrar uma imagem da senhora com seus pais, irmã. Ela é freira. Ela é freira. Depois disso, aí eu pedi para ir para o colégio. Meu pai, eu era caçula da casa, né? Meu pai falou, não, não, não vou deixar você ir, não. Eu dei tudo para os seus irmãos, quero dar aquilo que eu posso dar para você também. Eu falei, não pai, eu não quero nada, não. E eu quero estudar, eu quero ser freira. Meu pai foi me buscar no dia que eu recebi o santo hábito, né? Choramos, mas acabou indo embora. Pai, não, eu fico aí. Depois o pai foi me visitar ainda. Tudo bem. Graças a Deus ele entendeu a nossa separação. Separação física, mas espiritual, estava sempre junto. E ali eu me tornei religiosa e nunca mais, né? Graças a Deus. E com meus pais, sim, meu pai. É que depois, pode ser que esteja uma foto, o meu pai depois de nove anos casou-se de novo. Casou de verdade, maravilhosamente. Tive uma segunda mãe que é a mãe de verdade. Eu nunca posso chamá-la de madrasta, nunca chamaria. Porque ela foi a mãe de verdade. Louvado seja Deus. Uma longa história e a Benson sobre Benson. Não é, irmã Luísa? É Deus, padre. Sempre tive, eu fui muito abençoada por Deus. Sempre tive dificuldade, sim, muita dificuldade. Mas o Senhor sempre me deu força, coragem, sabedoria. E até hoje, Deus depois me colocou com o padre Eduardo, desde 79. Aqui eu estou, né, padre? Irmã Luísa, você perdeu a sua visão. E você nunca reclamou. E você fala para mim, como é que é de não ter mais a visão? Padre, eu fui perdendo a visão. O Senhor lembra que eu lia muito, todos os livros da renovação eu lia, lia, lia muito. Eu andava para cá e para lá, lia o livro, a Bíblia. Então, devorei, acho que duas, três, que estão bem velhas comigo, né? E fui perdendo a visão. Eu me lembro que um dia em Itaici, o Senhor pediu para eu ler alguma coisa durante o encontro. Eu tive dificuldade em ler. A partir daí, fui perdendo, perdendo, até que eu não enxerguei mais nada. Sim. Mas eu, sinceramente, padre, eu nunca pedi minha cura da divisão. Nunca. Eu sempre aceitei a minha cegueira, mas o Senhor não me tirou. Eu continuo trabalhando, parece que vejo tudo e tudo que eu posso fazer, continuo fazendo. Até as coisas erradas que a gente faz, a irmã Luísa está ligada. E ela fala, não, 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 né, irmã? É. Como uma mãe... Eu falo que a senhora é uma mãe brava, que orienta seus filhos, chama atenção. Chama mesmo. Mas sabe dar um bombom, uma balinha e agradar. É essa, irmã Luísa. Chama atenção, sim, porque eu sinto coisas erradas, vejo coisas erradas, sem ver. E chama atenção da turma. É uma bênção. Não, e só podemos dizer louvado seja Deus nos últimos anos, sem visão. Não, mas o mais importante, eu acho que é que você está ligado com Deus. Está muito ligado com Deus. É, eu procuro não já entregar. E Deus fala com ela. Ela é a primeira levantada de manhã, às quatro horas, e vai para a capela e vai falar com Deus, escutar Deus. Deus orienta, Deus fala, Deus diz aquilo que Ele está querendo de nós. Amém. Como é importante ter o dom da sabedoria. Como é importante ter o dom de discernimento de espíritos. Não é isso aqui? E agora nós estamos totalmente comprometidos com a divina vontade, não é, Luísa? Seja feita a divina vontade na vida de cada um de nós. Aí sim. Aí sim. Só podemos dizer louvado seja Deus. E apesar de entregar a divina vontade, padre, na quarta-feira, eu perguntei para a irmã qual era o sonho dela. E a irmã se emocionou. E ela disse que ela quer ver muito a igreja pronta. Ela falou, não sei se eu vou conseguir. E eu falei, não, irmã, a senhora vai conseguir. Nós vamos conseguir terminar essa igreja, né, irmã? Foi uma emoção muito grande para nós. E nós estamos realmente, assim, lutando e pedindo às pessoas que nos ajudem. Porque esse gosto para a irmã Luísa, eu também quero estar do lado para ver a alegria dela de entrar na igreja e entrar na igreja pronta. E eu só preciso chamar um vídeo, padre, que é uma pessoa, até a diretora, a Luciana Saveli, falou assim, que é a fiel escudeira da irmã Luísa. Que é a Neuzinha, que arruma o cabelo da irmã. A irmã tem muita confiança nela há muito tempo, cortando o cabelo, cuidando da irmã de todas as formas. Então, Neuzinha, qual é o seu recado para esse aniversário da irmã Luísa? Irmã, parabéns, muitas felicidades. Já faz uns 25 anos que eu conheço a senhora. Eu agradeço muito pelas suas orações e peço que o senhor dê muitos anos de vida. Obrigada, irmã, pelos seus conselhos. Um grande abraço, um beijo grande. Louvado seja Deus. A irmã Luísa é muito querida. Ela ganhou algumas rosas, lindíssimas hoje, não é? Se puder mostrar aquelas rosas que estão ali. Vai dar para Jesus, irmã? Vai dar para Jesus. Dá para mostrar aquelas rosas? E olha, eu vou aproveitar, padre, enquanto a gente mostra essa imagem, nós temos uma pessoa que vem hoje especialmente ao programa Mulher.com, porque assim como nós estamos dando um presente para a irmã Luísa no dia de hoje, 85 anos de muita dedicação a Deus e também a esta obra, a gente sabe e reconhece todos os sacrifícios que ela já fez também para que esta obra pudesse crescer na sua companhia. E hoje nós também temos um presente para você de casa, não é só presente para a irmã Luísa, não. Eu quero chamar o Zeca Portela para vir até aqui. Vem cá, Zeca. Boa tarde, Rita. Boa tarde, meu querido. Que bom ter você aqui, viu? Boa tarde, padre. Boa tarde, irmã. Boa tarde. Irmã, aqui é o presente que a senhora queria dar para os nossos sócios. E a senhora vai falar, não é? Sim. Isso aqui é o presente, querido sócio, que a partir de segunda-feira você pode ligar a televisão pela Sky. Amém? Segunda-feira, vai tardar terça, toda a televisão, TV século XXI está na Sky. Tá bom? 588. 588. Olha, não esqueça, 588. 588. E aqui dentro? Tem uma fitinha para a senhora puxar aqui, irmã. Deixa eu pegar aqui para a senhora. Peraí, ó. É onde está? Aqui dentro estão todos... Pode puxar. Os programas da nossa televisão. Tudo, tudo, está tudo aqui, os nossos programas. Levanta. Olha aqui. Vai puxando, vai puxando. Ih, está caindo. Está caindo. Aqui, ó. Vou até puxar por aqui, irmã. Vou puxar, eu puxo. Pode puxar, irmã? Olha, estou puxando aqui, ó. Olha os nossos programas todos. Olha que beleza. Todos os ícones, né, dos nossos programas, aqui o PrimeiroMulher.com, aqui o Arquivo 21 e assim vai descendo toda a programação aqui, olha. Então, a partir de segunda-feira, procura 588... Olha quantos. 588... Segura daí, Zeca. Olha, vai ficar meio de lado, mas só para vocês verem. Qual é o canal, irmã? 588. Pela Sky. E esse é um desejo já antigo, né, padre? As pessoas pedindo, eu tenho Sky, como que eu faço para sintonizar século 21? Agora nós temos o canal. 588. Provada seja... Dente adeus. É um grande passo para frente, uma vitória enorme de cada um de nós, não é? E muitas mais pessoas vão estar nos assistindo, não é isso? E obrigada pela sua ajuda até hoje. Ou seja, você ajudou para que isso acontecesse. Muito obrigada, querido sócio, telespectador, muito obrigada. E vamos continuar anunciando Jesus. Jesus precisa ser anunciado para você e para a tua família. Vamos pedir a paz das famílias. Vamos pedir a paz do mundo. Vamos pedir a paz do Brasil. A coisa melhorando. Tem que ser Jesus, gente. Sem Jesus não dá. E agora nós vamos poder levar Jesus, irmã, a mais de 5 milhões de famílias. Pois é. Fora o que nós já transmitimos, hoje nós, através da Sky, canal 588, nós vamos chegar a mais de 5 milhões de famílias. 5 milhões de famílias. 5 milhões de lares, né? Então, a gente fica muito feliz que a divina vontade, porque nós desejamos isso durante muito tempo. Mas foi no momento da divina vontade, quando Deus permitiu que isso acontecesse. Então, eu estou emocionada, porque eu acompanhei, ao longo desses 33 anos na obra, o quanto foi desejo do Padre Eduardo e a irmã Luísa que a Sky pudesse transmitir aqui o sinal da Rede Século XXI. E agora nós conseguimos. Só podemos dizer louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado por todos vocês que estão colaborando conosco. Amém. Se puder, mando para nós um fixo. ajudando-nos nesta hora. E olha, o Pix é muito fácil. Eu já falei hoje, várias vezes durante o programa, mas é só você se lembrar que a chave Pix é o e-mail. E o e-mail é sócios.org.br. E a nossa gratidão a você que fez essa obra durante todos esses anos, essa obra de evangelização chegar a muitos corações. E agora, com a sua ajuda, a gente vai chegar mais e mais e mais. Irmã Luísa, nós queremos desejar para a senhora um feliz aniversário. Obrigada. Agradecendo esse pulso forte que a senhora sempre foi nesta obra e na nossa vida. Amém. Padre. Muito obrigado, irmã Luísa. Feliz, abençoado aniversário para vocês. Obrigada, Padre. Obrigada. Não é? E podemos dizer que o Senhor tem feito em nós maravilhos e santo é seu nome. Isso é verdade. O Senhor fez em nós. Não é, irmã Luísa? Maravilha. Santo é seu nome. É verdade. Faça uma oração, irmã Luísa. Maria. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença entre nós. O Senhor é um Deus Todo-Poderoso que nos dá cada vez mais força e coragem para prosseguirmos, para assim podermos anunciar o Teu nome, o nome do Pai e do Espírito Santo, para todas as pessoas, para que sejam abençoadas e jogue fora dessas famílias do mundo o que é maldade, o que é temor, o que é tudo aquilo que não é do Senhor Jesus. Deus seja julgado para longe e só reine o Senhor Jesus, com Maria Santíssima, anjos e santos em nosso lar, em nossa casa, em nossa vida pessoal. Amém. Amém, amém. Irmã, tem um bolo muito lindo aqui. Muito bonito. Que é a Maria Bueno, que sempre faz os bolos mais que especiais, né, Padre? Quando, nos seus 50 anos, foi um livro, uma Bíblia e agora ela fez esse bolo especial para a irmã Luísa e nós aqui, né, queremos que a senhora, ele tem toda uma casquinha de massa folhada em volta e tem também uma decoração muito especial, irmã. Obrigada, irmã, obrigada que a senhora fez, que Deus lhe pague, viu? Deus abençoe. Deve estar bem gostoso, não? Ah, tá. Eu fiz o que a senhora mais gosta. Que bom. E nós vamos partir, irmã. Ótimo. Nós vamos sortear, eu falei para vocês que nós faríamos o sorteio hoje, mas nós queremos cortar um pedaço do bolo para a irmã Luísa, queremos ver como esse bolo está por dentro. O Padre Eduardo, que eu sei que gosta também, né, e nós queremos participar com você. Então, faremos o sorteio no começo do programa mulher.com, na segunda-feira, não tem problema, eu tenho certeza que você vai entender esse tempo nosso. Você vai acender? Não, se acende. Eu acendo? Obrigado. Eu vou pegar a faca. Isso, pega lá, Maria. Acendeu. Agora do lado de cá. Tem vela, é? Tem duas velas, oito e cinco. Eu acho que eu vou ter que tirar daqui. É assim, vem aqui, não, quer pegar aqui. Isso. Pronto, acho que foi mais... Aí, ó. Oito e cinco, irmã. Louvado seja Deus. Parabéns. Que Deus abençoe, irmã. Parabéns, irmã Luísa. Obrigada. Pode trazer aqui, Henrique. Obrigada, viu? Não dá para apagar isso aí, não. E todo mundo participando junto aqui. E olha, nós agradecemos a você. Padre, o senhor pode dar uma benção para nós? Que Deus abençoe todos nós. Que Deus abençoe cada vez mais a irmã Luísa e a cibola. No nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Parabéns, irmã Luísa. Obrigada, parabéns a todos. Obrigada por tudo que fizeram por mim nessa obra de Deus. Quero continuar fazendo tudo por ela. Amém. Ela vai soprar. A senhora vai soprar a vela, irmã? Quer que vire para a senhora? Vamos virar para cima. Vamos virar. Vamos virar. Olha, agora a senhora dá um soprão bem alto. Mais para cima. Aí. Pode soprar. Força. Força, irmã. Mais alto, mais alto. Parabéns. Apagou a vela. Gente, um bom final de semana para vocês. Não se esqueçam que a partir do dia 30, então, nós estaremos na Sky. Comece a divulgar nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam acompanhar a TV Século XXI. Obrigada a você que tem tornado esse sonho possível. Muito obrigada por suas orações, por sua companhia, por sua doação. Bom fim de semana e domingo eu estarei no Louvemos o Senhor junto com o Padre Eduardo e irmã Luísa. Um beijo, gente!